A CIDADE NO BRASIL Nós sempre nos prometemos? Que sempre estaríamos juntos? A CIDADE NO BRASIL Projeto Fatal Frame Zero Eu estou morrendo... a perna da mina véi o jogo é assim tá galera e tá claro o máximo possível no jogo beleza a gente tá fazendo 10 10 minutos beleza e ficar muito lento o jogo eu não vou botar no canal não tá vambora tá né vambora então tá vambora é e nem em mim já eu não só como é galera ? . Será que a coisa está estourando? O que você está indo? Ela é a menina da história. Vamos embora. Espera! Ela vai passar pelos porcentes. Não deve passar. O que você está indo? 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 Onde está isso? Não sei galera Ela vai falar o que é Mayu? O que é Pedro? 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 Eu ouvi sobre esse lugar Há um tempo atrás, havia uma vila aqui que desapareceu durante um festival As pessoas que se perdem nas cenas estão caçadas por uma vila O que é Pedro? O que é Pedro? O que é Pedro? É o que é Pedro? Nunca tem ninguém aqui Espera! Sim... Eu me pergunto se alguém está aqui... O que você está aqui? É um jogo só! Mano esse jogo é o maior aterrorizador Aterrorizante quer dizer Vamos embora! Vou entrar aqui E vamos lá A mulher que aparece aqui Não tem a câmera, então não dá para bater foto nela Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém aqui É verdade A irmã dela é sensitiva A irmã dela é sensitiva, tá? Vamos entrar? Maio Maio! O que está acontecendo? Não tem uma garantidão, tá galera? Beleza? Mas é o que eu estou conseguindo fazer, mano Gravando Essa é aquela menazinha que vocês viram Ela não tem uma garantidão Não tem ninguém O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? A gente tem que ver 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 O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Eu vou estar acontecendo em claro Eu vou estar acontecendo em claro Eu não quero matar ninguém O que foi isso? Não sei. Eu não sei. Miu, não vá muito longe. Eu já tenho dois saves lá na frente, tá? Eu vou deixar salvado aqui. É mais seguro. Beleza? Depois eu deixo aí aberta pra vocês lerem, assistir a curiosidade e vambora. Porque meu inglês tá aí ferrujado. Beleza? Aí como tá ferrujado eu não vou ficar me matando de ideia não. Tá. Vou fazer assim, galera. Então, vou parar por aqui. Vamos dar continuidade depois. E agradeço aí, beleza, mano? Deu mais ou menos uns 13 minutos. Quase 14. Deu o intro aqui no jogo e é nóis. Então, galera, agradeço bastante por vocês terem vindo aqui, mano. E quem puder, mano, se inscreve aí no canal aí, mano. Ativa o sininho de notificações. Comenta aí, mano. E deixa o like, né? Se puder, velho. E também compartilha. Beleza? Então, agradeço aí, galera. E... Eu fui, mano. Falou! Falou! Falou!